Beleza pessoal, bora aí para mais um vídeo do Brasil no Global e novamente aí no Lite, né? Abri aqui o BlueStacks aqui para estar fazendo com vocês aí. Estou no momento com 14 chaves aí nos dois Dark Lords, né? Que estão aqui. Eu tenho outros Chars, né? Mas eu vou deixar acumular um pouquinho mais aí para estar abrindo. Então, até então, né? Peguei nos dois Dark Lords e vamos estar fazendo um pouquinho aí com vocês para ver o que eu vou ganhar de bom, né? E já deixar logo de cara, né? Que eu não gostei nada desse evento. Achei muito fraco. Está totalmente pay to win. Então, estou bem chateado com isso, né? O Abzen, para mim, pisou na bola aí pela parte aí da galera que joga somente free, né? Que não está compensando nada. Os prêmios bem churuca, né? Só que o ranqueamento, né? O pessoal está pegando pesado. Vou até mostrar para vocês. Selecionar primeiro o Dark Lord aqui, né? Eu tenho 192 pontos, né? Tenho seis chaves e 192 pontos. E o ranking, olha a diferença que a gente tem aqui, né? São todos os servers, né? Lembrando que o primeiro colocado ali pode ganhar uma Wings 4 ou um brinco, né? Com três Optimus lá. Tudo legal. Então, o pessoal está correndo atrás disso, né? Mas olha a diferença. Eu tenho 192 pontos. Estou no ranking aqui, ó. 1612. E o primeiro colocado, que é do mesmo servidor que eu estou, né? Que eu jogo, que é o Alphaheim, né? Ele está aí com 45.234.000. Olha o tanto que o cara jogou. Imagina o tanto aí de chaves que ele comprou. E, sei lá, né? Fica aqui de bobeira pensando como que o pessoal investe aí pesado, né? Mas para a galera que está aí free, igual eu que não está gastando nada nesse evento, acaba não compensando muito, né? Fica meio que igual eu estou aqui. Com pouca pontuação, não pega quase nada de bom. Então, vamos lá. Vamos abrir o inventório aqui para vocês verem, ó. Maximizei todos os ídons aqui da melhor forma que eu achei aí. Preferi estar colocando mais a parte defensiva, né? Para estar aguentando aí os andares, né? Então, vamos lá. Eu só fiz aquele dia do vídeo, né? E vou estar fazendo novamente aí com vocês. Então, vamos tentar a sorte aí e ver no que que dá, né? Eu vou já estar colocando todas as chaves aí de uma vez só. Vamos ver aí o que vai cair de bom aí. Eu vou ter sorte de pegar alguma coisa aí, um game e tal. Mas vamos lá. Beleza, eu ganhei. Ó, mid-grade aí, duas e sete quilômetros. Vou estar escolhendo essa aqui para estar indo lá para o Gremory Case, né? Então, foi o que eu escolhi dos três itens ali. Era um... não muito bom, né? Se fosse pelo menos uma boa o Glitter aí, eu ficaria mais feliz. Vamos para o próximo andar aí. Vamos ver se a gente tem sorte. Beleza, finalizando aí o segundo andar. Como eu falei para vocês, acho que é bem tosquinho. Não curti muito, não. Mas está bom, né? Vamos melhor do que nada, ganhar algumas bols, né? Vamos lá, terceira chave aí. Vê se eu vou aguentar. Ó, fiz o dois, andar um. Fiz o treze, né? Na verdade. Eu acho que eu morri, hein? E fui para o saco. Não aguentei. Treze, um. Vamos lá. Corri novamente. Está complicado, hein? Missão falhada. Deixa eu parar aqui. E... Vamos ver se tem alguma coisa para me reforçar, né? Tem mais duas chaves. Vou no inventório aqui. Não tenho nada para reforçar. Não veei nada ali. Não tinha reparado, né? E vamos novamente. Vamos tentar ir de novo. Vamos lá. Beleza, essa aqui foi bem fácil, né? Não deu muito trabalho. Ó, e aqui para escolher, né? Vou escolher aqui o reforçamento, né? Para estar melhorando um pouquinho lá a defesa, para estar aguentando mais. Ou ataque também, né? Para me estar aguentando mais rápido. Talvez eu coloque os pontos em ataque ali nas próximas. Beleza. Último finalizado aí com sucesso. Vamos ver o que a gente vai ganhar de bom. Aqui não tem quase nada interessante, ó. E para o PC também, tá vendo? Um packzinho ali de... De ataque, né? Um bofzinho, na verdade. Então, agora no inventório eu tenho 28 aqui. E dá para mim fazer o reforçamento, né? No caso. Tá vendo? A gente coloca para reforçar, né? E vai melhorando a arma. Ou um set, né? Também. Quando faz ali que a pessoa vai querer. Mas eu vou fazer isso outra hora. Vamos por enquanto. Deixa eu voltar aqui novamente. Tá selecionando o outro char, né? Para o que a gente está fazendo. Só tenho 8 cabes. E vou mandar ali tudo de uma vez já. Vamos ver se tem um pouquinho mais de sorte de vir alguma coisa. Ou pelo menos uma Maldruiter aí. Eu ficaria bem feliz. Se vier, se vier essas lows e as mid, né? Mas eu acho que vai ser difícil. Marcando para PC também. Beleza. Vamos mudar aí o peito. Ó, low grid aí para PC. Eu vou estar pegando aqui para estar reforçando depois. Na hora da low grid eu não vou querer pegar, não. Beleza. Sucesso aí. Vem o que eu faço aqui. Vamos pegar isso aqui. Pessoal, enquanto eu faço aqui os andares, né? Lembrando a vocês que eu ia comprar Wpoints aí. Tem o preço mais acessível aí do Daniel. Beleza. Morri. Tem o preço mais acessível aí de Wpoints. Fica na descrição de todos os vídeos. Então só está entrando em contato com ele ou está baixando o app aí do Daniel. E tem todas as formas aí na descrição de pagamento. Tudo certinho, né? Todos os preços aí. Então não deixem de conferir, galera. Beleza. E tem o Instagram aí também do canal, né? Que é Brasil Mundo Global lá no Instagram. Se eu quiser estar trocando uma... Ó, ganha uma Blast. Agora eu tenho uma coisinha melhor, né? A Blast aí está valendo até. Se eu fosse direto aí uma Blast, eu ficaria feliz também. São oito andares ali e oito Blast. Mas, né? Então voltando ao assunto, pessoal, aí do Instagram, né? No Instagram aí, quem queira trocar alguma ideia, falar alguma coisa aí, alguma sugestão de vídeo, só está trocando uma ideia lá, beleza? Então mais uma morte aí. Deixa eu parar e iniciar de novo. Para não ficar morrendo direto. Mais duas chaves, está vendo? Vamos lá. Bom, essa aqui foi passinha, está vendo? Vou pegar mais reforçamento. E mais uma vez, né, pessoal, fala. Achei muito chato, muito trabalho para a gente estar baixando o aplicativo aqui do MULITE. Para não pegar quase nada de cabo no servidor. Está bem complicado, bem cansativo fazer isso. Eu não curti nada esse evento. Eu não sei qual que é a funcionalidade aí que o WebZen quer fazer no MULITE, né? Se quer aplicar outras coisas aí dentro e tal. Para a gente estar jogando no celular para estar pegando o prêmio no jogo. Não sei qual foi a finalidade, né? Se eu tenho alguém que souber aí qual a finalidade do MULITE, deixa aí nos comentários, né? E também deixo o relato de vocês. Estão pegando bastante chave, estão pegando pouquinha. Quem que está investindo aí em chaves aí para estar pegando premiação? Comentem aí, galera. Para ver aí o relato de vocês, como é que está. Para mim está péssimo. Achei o evento ruim. Estou pegando pouca chave. Não sei nem curtir nada. Então, não deixe de comentar aí. E aqui, agora tem bastante reforçamento, né? Vou estar fazendo isso depois. Aumentando aqui a defesa dos itens. Para estar ajudando. E vamos ver o que vai dar até o fim, né? Vai ficar aí um tempinho ainda. Até o dia 1º de dezembro vai estar esse evento aí. Se não me falha a memória, é 1º de dezembro. Então, vai durar bastante, né? Mas, vamos ver o que vai dar. Beleza? Tem os outros chaves aí para mim estar abrindo também. Tem o SM aí, o MG. Enfim, só que eu coloquei só os dois aqui. Olha, estou com preguiça até para fazer o resto. Mas, depois, eu vou criar coragem aí de estar fazendo tudo de uma vez. Até a próxima, galera. Falou!